Olha a polícia civil prendeu em Valença Marcos Pereira Ramos da Silva Ele é suspeito do roubo em um condomínio da BR-343 em Teresina No dia 10 de novembro, cinco bandidos, cinco demônios Cinco demônios invadiram uma residência Fizeram a família de refém Foi um bafafado de acho Quatro criminosos já tinham sido presos pela Draco Vamos ver a reportagem da Ana Paula Barreira É na tela do pancadão, primeiro lugar em audiência popular A Rocha Por agido da justiça em um dos líderes de uma organização criminosa Marcos Pereira foi preso no interior do Piauí Prestes a fugir para o estado de São Paulo Marcos estava escondido em um hotel na cidade de Iuma Mas ao perceber uma movimentação estranha Seguiu para o município de Valença No entanto, os policiais fecharam o cerco E conseguiram prender o suspeito Nós tomamos conhecimento Essa semana que eles estavam na cidade do interior do Piauí Determinei a equipe de investigação que fosse até essa cidade Foram lá, saíram daqui quatro horas da manhã de ontem Passaram o dia lá Ele, acho que percebeu alguma coisa Já havia saído daquela cidade Já estava em outra cidade Então, ele veio para Valença Estava no hotel em Valença Juntamente com a equipe de investigação Da Polícia Civil de Valença E a Polícia Militar Os nossos policiais conseguiram identificar ele na cidade de Valença E efetuaram a prisão dele Ele foi conduzido para Terezinha Já está na central de flagrante Levada à audiência de custódia Assalto à casa de um empresário em um condomínio na zona leste de Terezinha Está na lista dos crimes cometidos por Marcos Após uma investigação, seus comparsas foram presos durante uma operação deflagrada pelo Draco Na época, Marcos conseguiu escapar O Marcos é um assaltante altamente perigoso E ele foi um dos participantes do assalto na casa do empresário do garimpeiro E onde ele levou bastante joia e dinheiro O Draco prendeu quatro e nós conseguimos prender o último dessa operação, que é ele Ele foi apontado ainda como um dos suspeitos de assaltar uma loja em Timon, no estado do Maranhão O grupo criminoso levou mais de 300 mil reais em mercadorias Horas depois, eles seguiram para uma casa lotérica em Terezinha Nas imagens, é possível observar que um dos suspeitos obriga as vítimas a saírem do carro e deitarem no chão Nessa ação criminosa, o grupo deixou rastros O cartão de uma das vítimas ficou para trás durante a fuga Ele praticou um assalto em Timon de uma loja, dia 30, do mês passado De onde ele levou mais de 80 mil reais em perfume e roupa E por volta de 10 horas da manhã, no mesmo dia, dia 30, ele praticou assalto aqui na loteria do balão da universidade Só que ele não conseguiu êxito, porque a loteria, ela já tem um carro forte que recolhe o dinheiro O carro havia acabado de recolher o dinheiro Quando ele abordou o segurança e o dono da loteria, já não tinha mais dinheiro Levaram apenas o celular deles doido Parte das joias roubadas na casa do empresário foram recuperadas Marcos foi levado para a central de flagrantes e segue a disposição da justiça Marcos foi levado para a central de flagrantes e segue a disposição da justiça